Na cidade de Caratinga, na região conhecida como Morro da Antena, João Batista Campos da Silva, de 37 anos, foi morto na noite de ontem. O crime aconteceu a poucos metros de onde três pessoas morreram soterradas na semana passada. O aspirante Gilberto Silva, da PM, participou da ocorrência. A princípio trata-se de um homicídio, do qual ainda não conseguimos apurar a motivação. Pode ser que tenha sido tráfico, mas carece de mais informações, para poder afirmar. E o fato ocorreu da seguinte maneira. A vítima estava na frente da sua residência, enquanto entrou em discussão verbal com os dois autores. E nessa discussão, um deles sacou a arma e efetuou dois disparos em direção à vítima. A vítima prontamente caiu em decúpto dorsal, ao solo, e aparentemente, imediatamente, foi a auto. Eles estavam a pé, seguiram sentido a rua Coronel Chiquinho, tomaram uma casa, a escadaria de uma casa, na descida. Uma viatura estava próxima ao local, recebeu informação, imediatamente deslocou. Conseguiu avistar os autores, foi em direção a eles, mas eles já tinham uma distância muito grande. E a guarnição correu o sentido dos autores, mas sem êxito. Mas viu que os autores evadiram, pegaram essa casa, a escadaria, correram para o mato. E daí para frente, a guarnição não conseguiu acompanhar mais. A guarnição não conseguiu acompanhar mais.